Música Busca na apreensão, o embaixador IDNB desconfia e envolve a casa ruma, lá precisa, a reba cargo, não fatem. Questão, né, a todos os deputados Joaquim dos Santos e o Parlamento Nacional Terça, né, em relação à Comissão Anticorrupção, NB hala busca na apreensão do Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerónimo, e a Palácio Governo dele, segundo a NEM. Deputado, né, explica, cidadão, né, Bela, cumpre, que ela obedece na Ordem Tribunal Liu Dallatolo, órgão judiciário Cira usa a regra que hala busca no cidadão referente. A regra que hala busca no cidadão, né, a regra que hala busca no cidadão referente. Isso sim, empatiçado ao tratamento. Porque,cessos聞ismos Chinese, nós ficamosROn 스크� freta, A regra que-e a elezinho, a obedece na Ordem Tribunal servers. A bury a umaby unidade preface. Agora, a estTe Battle, NB militante, o autoritário judiciário já trabalhou por slightesteles, que essas Tuas nesses à equidade, muito rápido, então, se des Tae Agra da Igra, E a segunda-da-dernei, equipa conjunta na Belideira Husicac, a la busca domiciliaria no apreensão da serviço fatem ministro Francisco Jerónimo e a Palácio Governo Dili, FFT Ali, non e a residência em Maubara, município Likissan. E a processo busca no apreensão de equipa conjunta prende laptop Ida, no documentos comprovativo balun, rodesai renessem evidência da processo turmaim. Buscaneba equipa conjunta lidera Husicac, a la unha, baseba mandado Husic Tribunal Distrital Dili, tamba desconfé envolva e acaso instalação setop box RTT-LEP. Antes nesta semana kutu, kak halou na busca barguido ZG PDS e ane serviço fatem Palácio Governo, non argüida MFC e ane residência Matadoru, tamba desconfémos envolva e acaso instalação setop box RTT-LEP. No iha sábado kutu, submeta pa primeiro interrogatório iha Tribunal Distrital Dili. Iha primeiro interrogatório ne, Ministério Público imputa crime lima barguido na ingroá, renessem abuso do poder, brancamento capital, fraude fiscal, participação na economia iha negocio, no conflito interesse nebe previsto iha Código Penal Timor-Leste. No iha decisão primeiro interrogatório iha domingo ne, Tribunal Distrital Dili aplica medida a apresentação periódica barguido ZG PDS, no argüida MFC, aplica medida proibição ausência. Agostinho da Costa, Zéimo dos Santos, GEMEN.